E você conhece os vereadores da sua cidade? Muita gente nem sabe quem são os representantes da população no município em que vive. Por isso, a partir de hoje, a gente apresenta uma série para que você saiba um pouco mais sobre a vida e a carreira política dos 21 vereadores de Passo Fundo. E o primeiro é Saúl Spinelli, do PSB. Confira. Saúl Spinelli E hoje, trabalho como colunista do jornal O Nacional. Entrei na política pelas mãos do nosso amigo, companheiro Beto Buquerque. E tive a oportunidade de, junto com o movimento comunitário, também fazer algumas bandeiras políticas que resultaram em melhorias na comunidade. Fui presidente da União das Associações de Moradores de Passo Fundo, a UAMPAF. Fui presidente do loteamento Professor Schiesler, um dos fundadores do bairro Integração. E tive a oportunidade de, nessas atividades, contribuir para a ampliação de ambulatórios, a conquista de emendas parlamentares para a consolidação de prédios dos ambulatórios. Também tem uma ligação muito próxima às escolas, a escola Georges Martins Pinto, a escola Ari Schaeffer, a escola Arlindo Luiz Osório, a Notre Dame Municipal, que participo junto da PP. E também como amigo do Boquerão Legal, que há nove anos realizamos o Natal Ecológico. Eu acho que a política, ela se confunde com o movimento comunitário quando as bandeiras são realmente de interesse da comunidade. Então, nesses últimos anos, junto com o doutor Pablo Santiago e outros médicos e voluntários, estou envolvido na questão da oncologia aqui de Passo Fundo e de forma especial de São Vicente. Trabalhamos na captação de recursos para a construção do Centro de Oncologia Infanto Juvenil do Hospital São Vicente. E agora com o deputado Beto e com a doutora Moema e o doutor Pablo e mais uma série de voluntários, estamos na luta e na bandeira de garantir aqui em Passo Fundo o Centro de Transplante de Medula Óssea. Eu poderia falar também do bairro Integração, que lá em 98 fizemos um planejamento de 20 anos, que resultou em escolas, em escolas de educação infantil, escola de ensino médio, 100% de asfalto e outras tantas conquistas feitas com muitos companheiros comunitários. Eu acho que esta é a verdadeira bandeira do movimento comunitário. Agradeço de coração os votos que fiz e vou honrar com o trabalho, cuidando das pessoas, principalmente das pessoas idosas de Passo Fundo, que precisam de um olhar diferente no que se refere a uma política audaciosa que cuide dos nossos idosos durante o dia, enquanto os seus familiares trabalham. As crianças e adolescentes também precisam na questão da profissionalização, na questão da ocupação e do lazer. O jovem tem que cuidar do idoso, assim como o idoso cuidou do jovem.